A cobertura foi a informação com o novo Serviço do Ministério da Educação. Hoje, eu sou uma honra de dizer que o senhor professor Nebema, que eu vou te acompanhar. Olá, eu sou a violência na escola, e eu sou o professor Nebema, que eu vou te acompanhar, e eu sou o professor Nebema, que eu vou te acompanhar, e eu sou o estatuto, carreira dos educadores da infância e dos professores do ensino básico e do ensino secundário, que eu sou o professor Nebema, que tem que garantir proteção, desenvolvimento físico, psicológico, estudantes, e a sala laram no recinto escolar. Eu sou o professor Nebema, que eu sou o professor de violência e público, do estatuto, carreira docente, então, Ministério da Educação, por seis querdas, a me jalou, que ela escarta, comissão de função pública, comissão de função pública, a sua suspensão imediata baseada em regras relevantes da Comissão de Função Pública. Hoje a gente tem uma carta também e já está na Comissão de Função Pública, mas já está na professora Refeira e o Ministério da Educação, o Simona. A suspensão é bem sujeito da investigação, então a suspensão neste momento, o professor Refeira continua na escola, já tem que acessar a escola, já tem que fazer a primeira fase, e depois a gente tem que acessar o sujeito da investigação para a continuação da ação da UNESA. E hoje a gente tem que acessar o Ministério da Educação do Móstico para os professores e a gente respeita o estatuto de carreira docente para a gente ver a aula do NICNAR, a gente tem que ser professor, a gente tem que ser educador na sala de aula do Móstico e a recinto escolar e a gente cria comunicação entre professores e alunos e no nosso Comunidade Educativa Toma, a turma, e também rala com o dia, o problema, a violência e a escola, no mesmo, acontece o tema da Ilara, mostra o número A. A educação turma, a milha, a competência, a turma, a suspensão, mas bem, a minha obrigação, a turma, a turma, a salva e a Comissão de Função Pública. O que é o Ministro da Educação do Móstico e 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 do Móstico? Aí, o que é o Ministro da Educação do Móstico e 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 do Móstico? Número 31 de 2023, alteração do Decreto-Lei do Estatuto de Carreira Docente de 2010, desde 2009. Mas isso é uma barra que a gente cumpre. Então, o nosso desentendimento será assim. Então, o nosso desentendimento será assim. Então, o nosso desentendimento será assim.